Quem aí já experimentou a Salivari, que eu falo toda semana aqui no programa? Se não experimentou, vale a pena experimentar. Gente, a Salivari são comidas congeladas, que já vem com uma porção individual e ela já vem com acompanhamento, então tu já recebe o prato completinho, não precisa cozinhar nada, só coloca oito minutinhos no micro e já está pronta. A comida é uma delícia, super gostosa, ela é bem nutritiva e também ela tem um valor super, mas super atrativo. A Salivari, além dessa comidinha caseira, também tem um cardápio light, para quem quer comer uma comida light e também tem os cremes. Os cremes são maravilhosos, tem o creme verde, tem o creme de moranga com gengibre e frango desfiado, tem o creme de legumes e com esse fiozinho não tem coisa melhor, não é? Então praticidade e sabor é com a Salivari.